Olá, gurias e gurizes, tudo bem? Eu recebo inúmeros pedidos de pessoas pedindo para que eu fale mais sobre suplementação. E o que as pessoas mais me pedem é assim. Eu estou na academia, sou muito magrinha, não consigo ganhar peso, não aumento o músculo e tal. O que eu poderia fazer? Tem um produto bem legal que se chama hipercalórico. Tem pessoas que acham que o hipercalórico engorda. O hipercalórico nada mais é do que uma junção de macro e micronutrientes em uma mesma solução, em um mesmo produto. Ele vai fazer com que a pessoa que vai ingerir a suplementação tenha o melhor rendimento no treino. Então assim, a pessoa quando é muito magrinha, ela precisa de mais carboidrato, ela precisa de mais gorduras boas. Então o hipercalórico vai complementar aí, digamos, a falta de algum alimento, a pergunta que não quer calar. O hipercalórico engorda ou não engorda? Ele não engorda. O que engorda é o seguinte. A pessoa, quando ela vai ingerir o hipercalórico, ela precisa se exercitar para gastar essa suplementação. Agora, se a pessoa faz uso de hipercalórico e não se exercita, não vai à academia, não pratica exercício físico, não tem uma queima calórica legal diária, o organismo vai pegar toda aquela suplementação, vai guardar como energia, vai guardar o que precisa e o resto vai deixar para o tecido adiposo. Então, vai virar engordura. Eu tenho aqui alguns tipos de hipercalórico. Esse aqui é da Max Titânio. Ele é bem grandão. Eu vendo suplementos. Então, aqui tem hipercalórico, tem creatina, tem whey, tem albumina. E aí, eu vou ir falando para vocês no decorrer dos vídeos. Aqui é outro sachê, que também é hipercalórico. Nossa, bem grandão. Aqui, olha só. Eu ainda não abri a minha loja. Quem me acompanha aí sabe que está meio complicado de eu conseguir abrir. É muita burocracia. Mas eu vendo os meus produtos aí com facilidade, aceito o cartão também. Não tem problemas de vender no cartão. É bem simples aí a transação toda. É só entrar em contato comigo no e-mail ou então lá na fanpage, no inbox. Eu peço que ninguém deixe dados pessoais aqui embaixo nos comentários. Isso é muito importante. Não se suplemente sem saber o que tu precisa sem ter certeza do que tu quer. Eu me suplemento na medida certa para o que o meu corpo precisa. E eu estou muito bem com o resultado que tudo junto está me dando. Suplementação, alimentação regrada e mais exercício físico. E eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, manda um e-mail para mim. Me chama lá no inbox e a gente conversa, a gente se entende. Um beijo para vocês. Muito obrigada pela companhia e até o próximo vídeo. Um beijo para vocês.